Vim oferecer-me prostrada ante a Ti, meu coração, entrego-o a Ti. Olá, Feliz Natal para todos! É o que eu venho desejar aqui hoje. Olha, eu dedico esse dia a todos vocês que estão nos assistindo. Eu espero que esse Natal seja um Natal maravilhoso, com todo mundo em volta da mesa. E que hoje, Jesus possa nascer em vários corações. Nesse Natal, que as famílias se reúnem para comemorar, que possa ficar essa reflexão. Que a gente possa estar valorizando os nossos pais, que os pais possam valorizar os filhos. E que a gente possa estar vivendo em união, em fraternidade. Nenhum sucesso ministerial ou sucesso profissional compensa um fracasso na família. Família, família, família. Deus abençoe e Feliz Natal!